Ó, a Luciana, minha sobrinha, me desafiou pra colocar a cara na média. Eu vou colocar, ó, ok? Vamos lá. Olha lá, Lume. Agora olha pra mim. Pronto, Luciana. Desafio aceito, desafio cumprido. Tchau. Nossa, olha como que tá nevando hoje. Muito, 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 muito. Agora tarde, duas horas da tarde. Muita neve caindo. Logo, logo a gente vai ter que limpar a porta da casa que tá ficando cheia de neve. Muito show, a neve caindo, olha só. Aqui é da janela do nosso quarto. Muito legal. Muito show. A CIDADE NO BRASIL 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 O que vai acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá.